Tem um fantasma, mano, ah! Hoje, a Casa do Lago, a última temporada, a temporada secreta, está toda escura. E que a última luz se apague agora. E é o seguinte, mano. Peguei todos os meus amigos aqui, e agora vocês vão participar de um mega desafio aterrorizante. Aterrorizante. Aqui nessa casa. Valendo a minha BMW R1250 2020, que é o grande prêmio aqui dessa temporada. Gente, eu vou ser no grau. Essa moto aqui, galera, a minha BMW R1250, é uma moto que vale R$90 mil. E a galera, nesse desafio de noite, vai ter a oportunidade de ganhar esse grande prêmio. Seguinte, esse é o segundo desafio valendo a moto. Quem vencer esse desafio vai ganhar... 100 pontos! 100 pontos no campeonato. Como vai funcionar, galera? Estou fazendo vários desafios. Cada desafio vale um tanto de pontos. A gente fez bingo mais tarde, que valeu 50 pontos. Eu tô... É só no meu aqui, que tipo assim, tá só do lado esquerdo? O Gabs tá... Na frente. Tá na frente. E agora, o cara que vencer esse desmanca o Gabs. Então vai valer 100 pontos. Então é o seguinte... Cagou a câmera do Renato? Vocês vão ter que se esconder na casa do lago. Presta atenção. Vocês vão ter que se esconder na casa do lago. E o monstro vai entrar na casa pra pegar vocês. Você não sabe como funciona, é por sorte. Então, vão se esconder. Vai, 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 vai. Mano, tá me dando agonia esse vídeo aqui, mano. Eu acho que eu não vou conseguir ver esse vídeo aqui não, molecada. Eu não gosto desses vídeos que só tem áudio de um lado, mano. Aí, ó. Nossa, melhorou muito, mano. Prontinho, galera. Todo mundo se escondeu nos quartos. E agora, o bicho papão vai indo. Mano, eu achei que era um passarinho morto na mão dele. Não parece? Olha lá. Parece uma pomba. Todo mundo se escondeu nos quartos. E agora, o bicho papão vai entrar na casa e vai pegar eles. Então, não seja pego pelo bicho papão. Lembrando, galera, que esse desafio, ele é de sorte, tá ligado? Eu vou sortear os cantos da casa. E se ele estiver nesse canto que sai no sorteio, eles estão pegos pelo fantasma. Se não sair no sorteio, o quarto que eles estão escondidos, eles estão soltos. E com isso, eles podem ganhar até sobrar o último sobrevivente. Lembrando que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze. Tá valendo essa moto aí, mano, de 90 mil reais. Muito obrigado, Blaze. Bate não, desgraça. E pra quem não conhece a Blaze, eu vou lá mostrar. Lá vem, lá vem ele. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. E agora foi, hein. Um papo, um pirulitão. Boi! 18? Boi! Então é o seguinte, aqui estão todos os quartos numerados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é onde os meninos podem se esconder. Se eles não estiverem no quarto, não vale o desafio. E aqui está o meu velho e o bingo. E aqui estão seis bolinhas, seis quartos. Isso. Um exemplo, que o Léo, que tá me ajudando a gravar, se esconder no quarto 2. E aqui, saiu o quarto 2, eu vou pro quarto 2 e vou pegar o Léo. É um exemplo. Vocês vão entender como vai funcionando de acordo com o que for acontecendo o bagulho. Então, bora fazer aqui. Esse é o primeiro quarto. Ó. Boa, boa, boa. Mano, vamos ver quem vai ser pego já. Tenta dar um. Mostra aí. Ali, ó. Tá ao contrário, bebê. Você colocou. Você colocou de foto à cabeça. Bora, velho. Bora. Monstro entrando! Mano, vai ser muito massa. Tá muito sombrio. 7S underscore IBLACK444. Salve, 7S! Obrigado pelo donate, irmão. 5 dólares e 50 centavos. Fala comigo! Olha o vídeo do Gui Delis indo pra Porto. Aparece uma Amorque branca indo no mesmo... Ah, a gente viu. A gente já viu esse vídeo. A gente viu esse vídeo. A gente viu. Você tá louco. Mostra entrando! Não vai perder. Quem tá no quarto? Nossa, BMX, Renan... Meu Deus! James! Tem sorte que não é esse quarto. Cês entenderam, galera? Quando não é o quarto, eu não posso fazer nada. Pego! Pego! Dane! Pego! Pego! Nossa, mano! Foi muito interessante! Não vai comigo, que o primeiro quarto é sempre o meu, mano. Tá ainda varaendo, monstro saindo, monstro tá na casa ainda. Caramba, mano, já pegou um monte de primeira. É pura sorte, é pura sorte. Pelo amor de Deus, o monstro tá na casa ainda. Peguei alguém que tá se mexendo aqui, será? Alguém tá fora? Monstro saiu, pode se movimentar. Mano, que desafio. Ele gritando é um vizinho que se foda, né? Louco, louco, né, mano? Tinha saído do quarto seis. E aí? Então de novo, ó. Ai meu Deus. Foi, Léo. Foi. Quarto número três. Perdoa. Que... Esse é o número... Três! O monstro já sabe. Entrando. Monstro entrando. Não se mexa. O cara tá até rezando, mano. Não se mexa. Que... Caralho, se eu entro no quarto... Se eu entro no quarto tem um cara assim e eu levo... Tomar no cu, mano. Olha só, mano. O cara do nada me apare... De pé! Pegou, pegou. 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 Pegou esse quarto. Pegou esse quarto. Tá pegou. Ah, mano... Já pô... Já pô... Que miserável. Droga! Pegou. Pegou o que você viu nesse quarto. Fala, Gabriela! Trabalha com alguma outra coisa Ou só faz live Parabéns pelas lives A Vietor ganha Quem que ganha Saiu E o copo né tio O copo sempre na mão Saiu mais dois Pagar o que é por mim Monstro saiu da casa Quando você sai da casa ele pode movimentar e trocar de quarto Podem se movimentar Mais uma Mano já foi Acabou a gente saiu dali Caralho Mano muito E ele vai nos quartos Sai aqui Eu tava tentando escutar Mas não deu Eu não deixo escutar Mas não fala O número Por favor vamos para o fundo Pra não atrapalhar aqui Não vou falar nada Saiu esse novo Número 5 João Gabriel deu dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos Fala João Aruan qual EP dos caçadores que você tem mais medo? Mano O que me deixou Eu acho que foi o portão do inferno Esse aí foi o que mais me deixou com medo Que é Beleza Bora Viu? Sorte Monstro entrando Não se mexa Não se mexa É sombrio A índia lá com o rabão de fora Essa índia com o rabo de fora aí Vai deixar a saudade De terror juro Vai deixar a saudade Não se mexa Quadro do cana Não se mexa Cheirada no cangote Tem gente que tem dia de sorte Nossa Tem gente que tá no azar Vixe Maria James Renan Pegos Pegos Todos Pegos Saiam Todos pegos 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 Vaza Saiu o quarto de vocês Saiu o quarto de vocês Os caras não saem Tá ligado Eles vão levar na sério Eles não estão se mexendo Na sério Não Aqui zerou Foi O monstro Não tinha um deitado ali não? Ah não Era só o Era só o O O tênis Eu achei que tinha um lá Falei ué Pega todo mundo Bora deixar o lobby mais hard Como que você vai fazer? Dois Dois quartos agora Você vai pegar dois? Dois Nossa Agora já era Vambora ó Rodando Ô Beyblade É o peão do baú Tele 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 Sena Saiu duas aqui Vamos ver Um no cinco de novo Beleza Beleza Saiu esse Sentam aqui Você tá louco mano Dá muito medo É onde o Thiago e o Guilherme foram pegos E agora esse pessoal onde acabou de ser pego aí O Renan, o Rossi e o James Não Não Meu O Márcio trocou de lugar Mano Ah Márcio Deixa eu ver Feio Chateado Chateado Tem mais alguém aqui? Não Tem ninguém na número dois Ó a número um tá disputada Não Durma Mano Deve dar um medo Na hora que você entra no quarto E a pessoa tá lá E Não Eu acho que não tem ninguém aí mano Não Não é possível que tenha alguém aí Não Não é possível Não Mas não é nesse É no outro Tem gente que não se muda Ela pega hein Não posso tocar Nessas almas penadas Mas aqui eu posso Não Não é possível Ninguém tá nesse quarto Caramba Deram sorte Agora será três quartos Aí fudeu Aí acabou o jogo Monstro saindo Três ou dois Três Três Você gosta né Aham Nossa três Gosta de três Léo Cara Vai ser hard demais Três bolinhas Três quartos É eu e mais alguém Aí já dá três bolas Beleza E o que vai acontecer Se ele estiver tudo no mesmo quarto Último Sorte Deixa eu ver qual que saiu Você vai pegar hein Daniel Dan Deu dinheiros BRLR 2 dólares 12.20 centavos Fala Daniel Paroã procura por 666 mil 666 mil 666 mil 666 no youtube Eu não vi quais foram os que saíram ali Os números Tá caindo aí, Renato? Tá caindo! Pô, falta quem? Três. Três. Eu tenho uma denúncia pra fazer, tá? Passo agora? Agora. O Marcio ainda tá vivo? Saiu já. Ah, então era a denúncia errada. O que ele tinha feito? Porque na hora que você tava meia-feira ele tava saindo do quarto e ele ia lá pra fora. Tá, denúncia feita. Ô caralho, filha da puta! Filha da mãe! Que susto! Desgamado! Botário! Não, que deixa! Ai, BMX, BMX! Ah, 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 ah Começa a gemer, viado O cara diga o quanto que ele fica Falta dois, velho O Gabs tá com uma chance de ganhar 100 pontos E o Rabão da Índia tá ali Bom, galera, já estamos na final Agora falta apenas o Gabs e o Lucas Aviator Mano, se o Gabs ganhar, ele fica na ponta do campeonato Com 150 pontos Ele tem a chance de ganhar muito a BMW Tem o Aviator também Que se ele, ele vai ficar na ponta Mano, o bagulho é sorte, é destino, não é eu que faço nada Vocês podem ver, ó, seis bolinhas aqui Não tem como Então agora é quatro quartos Vai ser por ordem Eu vou direto nos quartos agora, vai ser por ordem Se eu pegar o Lucas antes do Gabs Vão ser quatro quartos? Ó, eu já ia ficar no quarto número seis agora Ah, Ruan, mas por quê? Porque, ó A chance de eu ficar num quarto Onde vai ser pego É muito pequena Por quê? São seis quartos E vão ser quatro? Eu tenho 20% de chance, correto? Acho que é isso Se eu fico no número seis O Gabs tem Porra, o Gabs pode ter Se ter sido pego nesse começo aí? Lucas primeiro O Gabs ganhou Mas é sorteio? Mas se ele pegar o Gabs primeiro Tá ligado? Aí eu que ganho Então eu já fico lá no número seis mesmo Pegar o Gabs primeiro O Lucas ganhou Entendeu, né? Vai ser sorte É, vai ser sorte Então Agora, tecnicamente É pra pegar o último cara que tá na casa Que o monstro vai pegar Eu fico lá no seis, então Vou deixar você, Léo Que depois você vai ser responsável pela... Não, 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 não Você fez toda a maldade Não, não vou Você fez toda a maldade Agora a culpa vai ser minha De se classificar o último cara Tá louco Vai, hein? Olha como que você é Eu vou mexer mais, então Pra não falar nada, ó Tá, porra! Pra não falar nada Ó, na sorte Oi! Ô, Aruão Você ainda fala com o Educoff? Não, irmão Por que você não reage aos vídeos dele? Cara, não sei Um, dois, três Quatro Saiu os quatro Nossa Agora eu pego uma pedra Que vai ser o primeiro quarto E não falar nada Esse Caiu Vamos lá Esse é o quarto Normalmente é tipo o vídeo Que o pessoal gosta, né? É tipo, tipo Ah, vamos ver tal vídeo Aí o pessoal vê Vamos Beleza Meu Deus Agora eu vou pegar o próximo Tô olhando Esse é o próximo Uhum Esse é o próximo Uhum E esse é o próximo Nossa, agora ficou até difícil, hein? Então vamos Dois Ah, é por ordem Ah, entendi É, então não deu certo Não deu certo Minha Minha jogada não deu certo É, então cai por terra Cai por terra Cai por terra Já saiu a lista Onde vai sair A gente não sabe Onde está a galera Seja o que Deus quiser Porque O bagulho é sorte, moço O monstro vai pegar Não Se mexa Tá, é o quarto do Léo, então Não Se mexa Olha ele fazendo a licença, olha Caramba Caramba, velho Olha ele fazendo a licença, olha Olha o rabão da Índia Não Se mexa O Borgoski ganhou Caralho Volta aqui pra cama pedindo arrego Quando o Renato sobe em cima dela Olha a cama, olha Ai Qual a sua pesadinha Porque se seu sonho For uma BMW Me diz agora Porque se for Você perdeu Nossa Lucas Ganhou, mano E é os dois que tá precisando mesmo da BMW, né Parabéns, Luquinha Valeu, Gabi Parabéns, seu filha do mapu Eu, mano Verdade Que vazio Ele por dentro assim, desgraça Fala que eu tô mentindo, ó E eu não sabia O último quadro que eu subi foi lá embaixo Boquinha Fui lá Tiago Se eu tivesse lá do Tiago eu ia pro Léo E pro Léo eu ia pro do Renan Putz, eu tava no do Gui, mano Se eu sei ficasse lá Não, mas não ia ganhar Porque o seu não foi escolhido também É, aí ia ficar pra próxima Parabéns, tá bom Caramba, mano Parabéns, é de verdade mesmo Acabou de ganhar 100 pontos 100 pontos o campeonato agora Ele está em primeiro lugar O Gabi Mano Cara, eu odeio isso, viado Porra, eu não sei por que fazem isso, mano Isso é uma bosta Caralho, viu Que bagulho escroto, mano Que bagulho nada a ver, mano Eu tô com um problema gigante Fumaça Não, eu tô com um problema gigante aqui em casa, mano Que é qual Aqui, tipo, eu moro num condomínio Já tô avisando pra vocês Só que ao redor do condomínio É... Tem muita mata E aí, velho É ridículo, mano Mas ao invés do pessoal cortar Eles ficam botando fogo E cara Vem todo o cheiro Além de vir animal pra cá, tá ligado? Cobra Aranha Um monte de coisa Mano, vem todo esse cheiro de queimada Aqui pra dentro de casa, mano E isso, mano Fode com a minha rinite Em segundo E, Léo Eu Você Por ser cameraman Eu ainda ofereci pra galera Que eu daria 40 pontos totais Só por ajudar O Lucas ia fazer isso E, mano, você ficou até triste Eu falei sério Eu falei sério, velho Dei 10 pontos pra eles Você com 60 Porque eu vou te dar mais 10 de participação E o Léo com 50 pontos Isso Top Olha, vamos avisar Tá lá embaixo, ó Chega aí Aí, galera Todo mundo que participou Vai ganhar 10 pontos Ué, mas estão todo mundo empatado O pessoal não tá entendendo São burros Troca de casa Ah, tá fácil, Vinícius Que pode fazer toda a diferença no fim do campeonato Sim Então, Léo, parabéns Você ganha só 40, tá bom? Sim Com mais 10 Gente, todo mundo ganhou 10 pontos, hein? Mas todo mundo Ou seja, se tivesse 0x0 Tá aí a mesma coisa Ô, vocês ganharam 10 pontos aí também, viu, molecada? Eu também ganhei 10 pontos Parabéns, mano Parabéns, é isso É isso aí primeiro Aí, mano Dá um fui aí Fui Seu sino pão de batata Tá aí, filha, filha, filha I'll never create you Tá aí, filha, filha, filha Started a filha I'll pim e me Col faith Ay, healingיא Da e eu Pe designs Ah, I'll be right back Can you see You just one more time I'll be right back Obrigado.